Eu também, eu também vi É porque mano, eu não sei se ele é agra insta ou não, tá ligado? É, também não Ele tá diferente a fauna, eu acho É outro seed Que isso? É, é raio raio Magna, cuidado com essa pá aí, hein É, eu tirei agora Tua mão tá piscando, Magna Magna Ele morreu Ele morreu